Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Dez de Watari e os personagens de Jurassic World. O videozinho curtinho aí, como eu já tinha falado no outro. Tô aqui com a escavadora, que não tem nome, voluntária da escavação, que foi o que eu desbloqueei no último vídeo. Vamos ver o próximo aqui, que é o Juanito Rostagno. Ele pode montar pilha de ossos e pode cavar em certas áreas também. Duas habilidades muito boas. Esse cara aqui, ele aparece no filme, mas é bem rapidinho assim, é um coadjuvante sem limites. Se você assistia o primeiro Jurassic Park, você vê que ele que é o escavador aí, que encontra os âmbares, que traz os âmbares. Da América Central. Juanito Rostagno. Tá aí um personagem bem diferente pra você. É importante, se você quiser construir um personagem seu, é bacana que você, comprando todos os personagens, você consegue características. Características, né? Pra quando você for montar o seu, você pode usar as diversas características, roupas e tal, dos personagens que você desbloqueia, certo? É isso. Vídeo rapidinho, mas ainda hoje no Deus do Atari, muito vídeo aí com jogos sensacionais pra você, certo? Vou chegar. Muito obrigado a você inscrito no canal e tchau, tchau. Tchau. Tchau.